Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom dropa, continuando o vídeo de ontem né galera Como eu falei pra vocês, a gente ia voltar aqui pra tentar raidar esses caras né galera Só que a gente tá encontrando uma dificuldade aqui, bem Porque os caras, além de jogar bem galera, tem muita gente aqui no repórter Muita gente ali, mesmo tem quatro Eu jurava até que esses caras estavam separados, mas na verdade esses caras ali estão junto Não junto com os caras da base, tá galera Esses caras ali estão junto pra dar counter raid, né Eles estão aqui em volta também, eu acho que estão marcando o mesmo cara também Porque esses caras aí, eles são bons de pvp, tropa E eles mataram uma galera aí no servidor né E ficou todo mundo com raiva deles Aí a gente chegou aqui pra poder tentar raidar, os caras estavam cheio de gente aqui já na base deles A galera ficou frustrada, tropa A gente até fez um gervanzinho nisso, só que não dá pra raidar, galera Você sai pra fora ali, é cheio de gente nas costas, na frente, em cima, embaixo, enfim Qualquer lugar que tá cheio de gente Aí, aqui é os caras do dono da base É o clã, mataram apenas os feios, tropa Eu acho que é alguma coisa assim Se tiver alguém aqui do clã que tá assistindo o vídeo, comenta aí no vídeo se é esse mesmo o nome do clã Tá, se foi esse o nome do clã aí Um salve pra galera aí do matar apenas os feios, né Bem, tamo junto é nóis, Patinovski Se o cara não estiver falando o nome errado, pessoal Comenta aí no vídeo, tá bom Que daí no próximo vídeo eu corrijo o nome do clã de vocês, tá bom Mas eu acho que é esse o nome aí, galera Mataram apenas os feios, tá Os caras jogam muito bem, galera Os caras é muito bom em pvp Jogam sempre junto, né, tropa Não ficam muito separados Enfim, estratégia, né, galera Os caras jogam bem mesmo Apesar de a gente tomar muita costa aqui, galera Muito cara mesmo aqui, ó Já tem outro chegando lá da casa do caramba Não sabe nem da onde que vem, cara, ó Ó, um já morreu e matou o outro ainda E tá ali, bazuca Bem, bazuca Eu tô com o meu drop aqui também Tô com o meu lance aqui também, galera Eu vou tentar chegar ali E matar um desses caras Eu guardei o lance de volta, mas peguei a doze, né Não sei se eu consigo matar pelo menos um desses caras aí É que com esse HUD aqui, galera É bem complicado Eu não consigo acostumar, galera De atirar com o gatilho, né Oi, batida Tome 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 Nossa senhora Tem que ir pra acertar um Morri com a bosta Ih, gramado Bom, agora eu pego o lance, tropa Aí com o lance não adianta errar tiro, né, galera Você pode errar, acertar nos pés do cara Não tem risco Você vai matar o cara de qualquer forma, né Oi, batida Morreu com o lance Ah, lance Ah, lance Oi, batida Ah, lance Surpresa, bem Falei com o lance Você pode errar Se o cara estiver perto, vai morrer igual Já aguardo o lance de novo Então, em dia é assim, né, galera PVP do cofre, bem Tirou a arma do cofre Perdeu o parraca É desse jeito que funciona, tropa O personal tá ali A gente se mata logo o personal Pra pegar essa arma Vou guardar no jarvan Oi, batida Estão falando na rodada de guerra ali Que são fãs, né Do canal, galera Vou mandar um salvo pra esses patch Também Tamo junto a nós, bem Os caras jogam muito bem, galera Muito bem mesmo Botei lá na base, galera Transportei uma Sniper aqui pelo cofre Nossa, tem um cara ali alto, hein Olha isso Olha o que que se mata Tomou o 4x3, 3x3, nem lembro Bom, no Brawl, eu só não vi, né Já sumiu, eu acho que ele caiu Caiu, olha lá Olha, agora eu fico de longe Olha, eu fico imaginando na guerra, né, galera O cara com uma sniper de longe O cara, o outro lá mora Não sabe nem como que morreu, né Tá um minato, 120 Platina espiritual, né E já entrar ali dentro Eles ficam numa porta O Platina vai e abre a porta Escorre pra dentro E quebra tudo quanto é cama Que a gente tem ali Olha o Platina construindo lá Olha o Platina Nossa, errei Pensa, tome 57 Não foi na cabeça, tomou 41 Morreu? Não, não foi eu que matei Ah, construiu, desgramado A gente tá com as bombas travadas, galera Só esperando aqui, não, aqui dá uma bomba Ah, desgramado Me matou, troca Nossa, se tivesse um reviver aqui agora, ó E aí, Bratinho, você tá bom? Cadê o gabinete? Tá aqui, o gabinete, o gabinete tá aqui, ó Boa, galera, o gabinete tá ali Vamos na balança com a bomba, vamos raidar esses caras E aí, Bratinho? Tá bom, Bratinho? Falando pra ele aqui, quase, né, mas se não fosse um milésimo de segundo Ele teria conseguido Acabamos quebrando as portas deles aqui, que estavam de madeira, galera Olha eles aqui, ó Ih, matou o Bratinho, né? E aí, Bratinho? Que hora que eu fico parado com eles aqui, galera? Só que como eles são fãs, daí eles não matam Eles tão falando, não me raio da alfa Mas não tem como não raidar, galera A gente tá... A gente tá, na verdade, tá nem querendo tanto raidar, né? A gente vai raidar igual, né, galera? Se vocês der bobeira Porque os Bratinho querem jogar até o final do servidor, né, Tropa? Querem jogar por medalha Eu não vou jogar por medalha, né, galera? Eu vou sair antes do servidor acabar Mas como os Bratinho querem jogar por medalha Eu não tô jogando solo, né, Tropa? Então, se tiver alguém no servidor, tem que raidar Mas bem na hora que o Bratinho chegou, ele me trancou Nossa, se tivesse uma bomba óleo aqui agora, hein? Bratinho... Ah, me droparam a 12 É a segunda vez que ele me dropa a 12 E agora me droparam a 12 na munição Acho que eles vão deixar esse barato não, hein, galera? Acho que eles vão... Antes de sair daqui, eles vão matar aqui, ver? E aí, Bratinho? E aí, Bratinho? Bratinho pra ver o nome dele certinho Fica parado aí, Bratinho Então, tal de R, não sei o que, R7 Ah, acelera, acelera, eu vou guardar a 12 Eu vou guardar a 12 Sabia que eles não iam deixar isso barato Cuidado, ó, quase que entra, ó, tá vendo? Que ideia, eu ver aqui, eles correm pra dentro, pra eles Vai, quebra, as canas, tudo, ó E aí, Bratinho, você tá bom? Eu outro dormiu? Ah, não, morreu e não nasceu de novo Tá com o tempo na cama Ó, SkyM, não sei o que o nome dele Siga pânico O outro, acho que é R7, galera Eu não lembro o nome do outro Ó, estamos partindo aí na frente Lembrando vocês, galera Pra você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal, deixa Opa! Se inscreve no canal e deixa o seu like bem Nossa, Bratinho, nossa Agora você deu a maior bobeira da sua vida Colocaram o teto lá em cima, galera Pra poder ir pro teto, né? Pra subir em cima do teto e ir pro teto, né, galera? O teto da base Opa Ah, aqui dá pra passar, ó Vai, 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 vai Boa, consegui Facãozinho Vou quebrar a porta e vamos entrar pra dentro Quebrou Boa Nossa, tem um rombo aqui, ó Meu pai amado Beleza Então, galera, uma coisa que você tem que saber, tá? Troca Quando eu tô jogando com alguém, galera Eu tô jogando... Bom, eu não tô jogando sério no servidor, tá, galera? Mas como eu tenho a obrigação, né, de jogar certo e jogar sério, né, galera? Não posso ficar doando o loot, por exemplo, né? Não posso ficar ajudando os outros no servidor Ah, bamba! Não posso ficar ajudando os outros no servidor, galera? Por quê? Porque eu tô jogando em time, né, galera? Então eu não posso... Se eu ajudar alguém, eu estaria, no caso, atrás do meu time, né? Agora, se eu estiver jogando solo, não, Berti Se você ver que eu tô jogando solo, né? Gravando uma série solo ali, esse tipo de coisa Nossa, eu tô no meio da base Já gravando uma série solo, alguma coisa assim, galera? Então não tem importância, tá? Só você falar Ah, eu vou me dar uma arma Ah, eu vou me dar uma bomba Porque eu vou ter o maior prazer do mundo De ajudar você no joguinho, tá bom? Agora, se você estiver jogando com alguém, galera Não tem como, tá? Cadê o gabinete? Gabinete, gabinete! Gabinete! Ué? O gabinete não tá aqui, não, galera Caraca, tropa Cadê o gabinete? Ah, as armas tudo quebradas Sem munição Aí, mataram todo mundo lá, tropa Consegui guardar uma arma aqui ainda Vou ter um loot no chão Tentar pegar ele rapidinho Porque agora eles já estão trancando a base de novo, né? Não sei se eles ficaram off, galera Do nada eles ficaram quietos na base A gente aproveitou pra colocar a bomba Só que eles logaram bem no meio do raid, né? Na verdade, a gente já tinha raidado, né? Só não conseguiu pegar o gabinete Pensamos que o gabinete tava lá no meio E ele não tava Ah, trancaram aqui já de novo, ó Quer dizer, trancaram... É, trancaram e quebraram o teto, né? Ah, agora não tem mal O que fazer Não dá pra pegar essa bomba tudo de novo, né, galera? Porque senão é complicado, né? Aqui ainda tá aberto Ah, dá pra ir voando aqui, ó Dá pra gente tá raidando ali E dá ali, bomba, bem E essa aqui já é a segunda vez Que a gente vem raidar isso aqui, galera A primeira vez não deu por causa Do tanto de gente que tava aqui Agora tem bastante gente também Só que a gente também tá em... E mais gente, né, galera? Então dá pra... Pra gente tentar raidar, né? Opa, tem loot aqui, ó Achei o loot Boa Mas que não é o meu loot, não Nossa, tem roupa de energia De estilo tudo Eu acho que era nosso O nome que lá perdeu Vai, acelera, bem Acelera, acelera Vai dar logo Meu planador tá com um bug, galera Porque tem hora que ele não abre Ó, tem o carinho pra lá Boa, foi pra cima Será que ele vai me ver? Eu acho que não vai me ver, não Vai, acelera, 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 acelera Não me mata, não me mata Vai, corre Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Boa, cheguei, tropa Cheguei Aí, se eu guardar esse loot aqui agora Cadê, meu Deus? Cadê onde tá o loot? Que daqui que eles tavam colocando escada ali Consegui subir aqui dentro, galera Subir, né, e entrar aqui dentro Deixa eu guardar esse loot aqui rapidinho A nossa intenção aqui, galera Como a gente vai querer errar Então a gente fica treinando aqui o PVP No caso eu tô treinando, né, galera Que tá até acostumar com esse novo loot aqui Aí eu vou continuar a gravar a série solo Pra vocês, tá, galera Eu só não consigo jogar a série solo Por agora, tropa Porque como eu mudei o loot Então eu vou tentar jogar solo, galera É só perder loot, tá Eu não vou conseguir jogar Não vou nem conseguir gravar um vídeo pra vocês, galera Eu vou ficar só morrendo Nem de PVP de bastão Essas coisas eu não consigo, tropa Vocês veem aqui no vídeo Mas a maioria das vezes é sorte, né, galera De eu acertar o botão Esse tipo de coisa Às vezes porque o cara tá certo Tá parado ali, né Certo na frente Mas a maioria das vezes eu erro, tá, galera Eu fico parado Mirando pro cara e não atiro Porque eu tô acostumado a atirar Mais de dois anos, né, galera Ficar atirando aí só com o dedão E agora eu tenho que atirar com o dedo indicador E o meu cérebro precisa acostumar com isso, né Bom, galera, então é isso Depois eles saíram do segundo, tropa E doaram a base pra gente Mas só que eu também já tô bom sair do segundo O segundo tá bem paradão já Vou procurar pra VP, né, bem?